Caio Passo, que é o Pedro e Dó Caio Passo, elas querem Gá, tô de uma Queen Gag que eu vá buscar Ei B, cê tá com quem? Sua amiga acabou de ligar Quer sentar, devem tudo Gá, tá jogando seu popô Vem de costa, tira a saia Acho muito gostoso De todas elas peladas Bato no rio, chama essas cadela de mel Quem tá no seu? Abre a xereca no hotel Cinco estrelas Bits agressivas, elas querem com quem? Sabe que tem tudo no meu cota, gang Tô contando, tô loucando, tô ganhando, tô gastando muito mais do que você já fez Acelera a Porsche Panameira De segunda a segunda-feira Aqui ninguém fica de bobeira Sobe que trepa Desce o rap, sobe o rap, joga a bunda em mim Tô lombrado pra caralho, eu nunca tô milim Toma barra no quadrado, inimigo do fim Acendo o baseado, escondo, se escope, vim Jogo Renesci no copo da B Jogo seu leitinho na Jota da B Ela pede entorpecente pra mim Cadu, cad, outro gelatinho Um salve pras mina de toda quebrada Safara tarada que senta na vaga Não liga pra nada no baile, se acaba Travada de lança, travada de ofó O metrô não me pega Eu tô na brisa do cedo Tô muito louco de labar E sorte que eu não bebo Saio da blitz sem cartaz Não sou boy, eu sou maloqueiro Senhor, cê vai me desculpar Eu não sei onde tá o documento Ô senhor, por favor Eu não sei onde tá o documento Eu, Cláudio, sou MC Só vim buscar uma mina aqui na esquina aqui, ó Tô de uma queen, é que eu vá buscar Baby, cê tá com ganho Sua amiga acabou de ligar Quer sentar, é bem puteia Tá jogando seu popô Pende costa, tira a saia Acho muito gostoso Pessoa das aulas peladas Desce o rabo, sobe o rabo Joga a bunda em mim Tô lombrado pra caralho Eu nunca tô melim Toma bala, o quadrado Inimigo do fim Acendo o baseado, escondo, se escope, vim Joga o rei nesse no copo da B Joga o seu leitinho na chota da B Ela pede entorpecente pra mim Quero que é de outro gelatim Joga o rei nesse no copo da B Joga o seu leitinho na chota da B Ela pede entorpecente pra mim Quero que é de outro gelatim Eu já o cuento da B Eu já ou dou em rumo Eu já ou Frontier Eu já ouro Eu já ouro Eu já ouro Hoje em dia Nós ficaram Já ouro